Alô, confraria! Mais um dia, mais um vídeo, mais um relógio. E hoje, uma marca que muita gente ama e muita gente odeia. Eu particularmente não tenho nada contra a marca, inclusive gosto de muitos modelos dela. E nós trouxemos uma peça especial hoje, dessa marca, César. O que temos para o vídeo de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Caco. Boa tarde à nossa audiência. Temos aqui um Roblo King Power, feito em King Gold. Relógio em ouro da Roblo, maravilhoso. Vai valer a pena você ficar conosco até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, confraria do relógio, por favor, inscreva-se agora, ative o sininho. E deixa para o final do vídeo para você apertar o botão de like ou dislike. Se você gostar do vídeo, pode até não gostar do relógio, mas se gostar do vídeo, gostar aqui do trabalho que a gente vai fazer para você, você deixa o seu like para nós que vai estar ajudando a confraria. Roda a vinheta! Muito bem, chegou a hora de mostrar o maravilhoso relógio de hoje. Que peça incrível! Que mostrador diferente, né? Eu vou te dizer uma coisa, olha. Eu gostei e não gostei desse mostrador. Gostei, em primeiro lugar, porque ele é um semi-esqueletonizado, né? Então você vê ali pedaços da máquina, é diferente, ele fica ali com uma cara mais punk. Gosto disso. Porém, para a leitura ali dos dials menores, é uma coisa triste, hein, César? Para um cara meio cego que nem eu. Estou do mesmo jeito também. É difícil de ler, né? Os sub-dials. Relógio lindíssimo, caixa em ouro. É, não é um ouro qualquer, né? É o King Gold, uma liga especial da UBLU, né? Para maior resistência, para contra-riscos. Exato. Bezel dele é o quê? Fibra de carbono. É, você tem a base em borracha e o aro mesmo em cima, né? É fibra de carbono. Mecanismo automático, né? Reserva de marcha de três dias ou 72 horas. É a máquina própria da UBLU, né? Que é o calibre único. Nesse caso aqui, o HOB 1240. Acho que foi a primeira versão do calibre único. Criada pelo UBLU. Até como, assim como outras marcas na época, né? Estavam desenvolvendo máquinas de cronógrafo para eles se livrarem da dependência da ETA, né? Que tinha parado de fornecer mecanismos para as marcas, né? Outras marcas fora do grupo SWOT. E um relógio grande, né? Grande de verdade. 48 milímetros de diâmetro. É imponente, né? Não é para qualquer pulso, não. É pesado, em ouro. É impactante. Tem um visual realmente... Não tem como não notar um relógio como esse. Em primeiro lugar, pelo contraste aí do ouro com os detalhes pretos, que é lindíssimo. E o tamanho do relógio também não deixa ele passar desapercebido. Você viu ali o Bexafir. Uma característica do calibre único é que ele tem o acumulador, tem o ponteiro central de cronógrafos, né? Do que o do cronógrafo de segundos. E o acumulador de 60 minutos. Normalmente são 30 minutos, né? Ele não tem acumulador de horas. Então, você tem ali, a esquerda tem os pequenos segundos, né? Indicador de segundos contínuos. Tem aqui o ponteiro de segundos. Funcionamento bem, suave. Parada. E aqui, o que faz ele realmente um mecanismo bem especial, que é a função flyback. Vou explicar para quem não conhece ainda o que é esse flyback, né? O cronógrafo flyback. Então, aqui a gente tem a função flyback. Ela possibilita que você volte a zero o ponteiro do cronógrafo e reinicie, né? Um só toque de botão. Você não precisa parar ele primeiro, depois reiniciá-lo. Então, aqui a gente parou, a gente pode ver o ponteiro de segundos se movimentando. Aqui pode parar. Continua. E o flyback, que é o botão aqui das 4 horas. Então, ele volta a zero e já reinicia. Normalmente, você teria que primeiro parar o ponteiro e depois reiniciá-lo. Aqui, o flyback deixa a operação mais ágil, né? Foi um mecanismo desenvolvido para pilotos, né? É, dependendo da função, isso é bem importante. Para já parar e iniciar uma medição de forma bem ágil, né? Agora, assim, eu vejo alguns canais, especialmente fora do Brasil, que falam de relógios. E muita gente ama essa marca, a Rublo, e muitos criticam, né? Que, ah, é só marketing. Ah, não sei. Talvez exista, você acha que talvez, essas críticas, porque assim, marketing, você quer uma marca que mais invista em marketing do que a Rolex? E sabem fazer marketing, né? Eu sou um publicitário, então eu aprecio quem faz marketing bem feito. Eu acho que é um ponto positivo para a marca. E é um ponto positivo para quem compra a marca, né? Porque acaba valorizando. Agora, será que não é um pouco de preconceito? Porque a Rublo não é uma empresa tão tradicional, centenária. É uma empresa que surgiu aí há muito menos tempo do que as grandes marcas. E tem preços que são equivalentes a das grandes marcas. Será que é isso, César? Ou a minha leitura está errada? É, tem. Pode ter várias razões, né? Muitas vezes, o marketing deles sempre foi bem agressivo, né? Sempre investiram bastante em... Embaixadores, celebridades. Celebridades, pessoas do mundo da música, cinema, e que gostam de relógios grandes, né? Então, isso não agrada muita gente, né? E, ao menos, são relógios imponentes, né? Não é para qualquer pulso, não é para uso no dia a dia. Você tem que ter um pulso grande. É, eu acho que tem a ver também, né? Com o visual. Porque é tal coisa. Tem quem ame, tem quem odeie. Mas não tem quem olha para um relógio desse e fique indiferente, né? Certamente, né? Porque ele é muito impactante, realmente. É um visual que tem personalidade. E, quando você tem personalidade em uma peça, em um objeto, ou mesmo em uma pessoa, ou você gosta, ou você não gosta. Não passa desapercebido. Não é o famoso nem fede, nem cheira. Eu acho que isso também conta muito aí para que existam muitos críticos dessa marca. Mas, eu gosto. Acho que o relógio, os relógios da marca são incríveis. Em sua maioria, não gosto de todos, naturalmente. Mas esse específico, o King Power, é a minha única salvaguarda. O único problema que eu diria que tem esse relógio é que ele não é meu, né? Esse é o primeiro problema mais grave. Mas a legibilidade do mostrador realmente não é das melhores, nesse caso, tá? Por ser um mostrador ali que mostra, em alguns espaços, ele mostra, ele é esqueletonizado, mostra ali o mecanismo calibre do relógio. Então, ele não tem uma leitura muito fácil. Mas o relógio é sensacional, é lindíssimo, é feito com os melhores materiais. Como disse o César, até o ouro é diferenciado, né? Um ouro especial, específico, uma liga metálica diferente que a Rublo patenteou. Então, eu acho que tem que aplaudir uma marca que tenha a iniciativa que eles têm de buscar bons embaixadores, pessoas que podem divulgar a marca. Como eu disse, o maior beneficiado com isso é o usuário da marca. É o cara que compra o relógio, porque a marca se valoriza. É assim que você faz marketing, é assim que você valoriza uma peça, uma marca, uma grife. É, ele tem esse modelo específico, né? Realmente, você mencionou, a visualização dele é meio complicada, a leitura não é tão simples. Você tem vários discos vazados, né? Como a data ali também é difícil de você... Nós estamos aqui debaixo de uma luz que favorece. Verdade. Eu estou olhando aqui para o relógio ao vivo, na tua mão, César, e estou olhando para ele ali naquela tela de retorno. Na tela ele está muito mais visível. Por quê? Por causa da iluminação, naturalmente, e o fato de você ter ali o mecanismo de zoom da câmera. No pulso ele não tem essa visibilidade tão facilitada, tá? Mas, como eu digo, para mim, continua sendo um relógio. Ele tem um disco da data ali, que aparece em todos os números da data, na periférica, e tem uma janela que é quase imperceptível. Então, Band, você tem que acostumar, né? Com a posição da janela da data ali, que você quase não vê. Na verdade, ele está entre 4 e 5, né? Aí você tem todos os números aparecendo ao redor do mostrador. Um grande relógio, valor de mercado aproximado... Está aí acima dos 90 mil reais esse preço fora do Brasil, tá? Relógio para 18 mil dólares, 18 mil e 500 dólares, mais ou menos. Uma peça incrível. Relógio grande, pesado, marcante, imponente. Tem uma pulseira de borracha, né? Que sempre foi uma característica da Hublot, né? Famosa. Desde o começo, lançar relógio em ouro com pulseira de borracha, foi uma das pioneiras, né? Dá uma aparência bem esportiva, né? Para o relógio. Feche de ployant. Em ouro aqui, no outro também. Gravado. King Power. Maravilha. Belo relógio. Que bom que você ficou conosco aqui até o final do vídeo. Imagino que você tenha gostado. Se gostou, dá o like. Se não curtiu, dá o dislike, não tem problema nenhum. Deixe os seus comentários. Conta para a gente, você gosta de Hublot? Não gosta, não é o seu estilo, você é um cara mais do relógio social? Conta para mim aqui nos comentários. E também nos conte o que você quer ver aqui no canal da Confraria do Relógio. Porque nós vamos sempre atrás das informações e das peças que vocês indicam. Seja aqui no nosso canal do YouTube, seja lá na nossa página do Instagram. Muito obrigado pela sua audiência. César, novamente, uma aula aqui. Hoje, essa aula sobre a Hublot. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Caco. Obrigado pela nossa audiência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, a hora é agora. Inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações e receber mais materiais da Confraria do Relógio. Conte para os seus amigos, compartilhe esse vídeo com aqueles que gostam de relógio, como você e como nós. E eu te vejo na próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho